Eu acho que mudou a criação dos filhos de hoje em dia, mudou bastante, né? Eu me considero ainda criado pela mãe raiz, que é aquela mãe que tu não tá fazendo nada, tu passa por ela lá, pá! Aí tu fala assim, mas o que eu fiz? Ela falou, nada, isso é só pra tu aprender. E deixa pra ti essa mensagem. Tu entendeu? E eu gosto de falar disso porque eu acho que nas mães do mundo, né, só tem uma coisa que incomoda muito elas, que é o quê? Tu pode fazer a porcaria que tu quiser, só não quebra os copos dela. Ah, é verdade. Tu entendeu? Os nadir e o Figueiredo. Exatamente. E é qualquer copo? Não, é aquele da segunda prateleira, que esse é o da visita. É, isso, entendeu? E aí eu pergunto pras mães, quem que é a visita? Porque as visitas vão na minha casa, elas não deixam eu tomar. Aí uma vez eu queria contar essa história que eu tava entrando na cozinha, juro pra vocês, coração de Jesus. Tava entrando na cozinha pensando, ah, só vou tomar um copo d'água e vou embora. Quando eu chego na cozinha, Rafinha, qual que é o único copo que tá limpo? Ou esse que não podia ser usado. O da visita. Daí eu pensei, vou tomar um copo d'água e vou sumir no planeta Terra, é isso que eu vou fazer. E quando eu tô chegando bem pertinho na prateleira, Rafinha, do nada. Sabe o que é do nada? Vem, tapão. Pá! Do nada. Não tá acontecendo nada e do nada acontece o bagulho, isso é do nada. Do nada. O copo quebrou sozinho. Ô meu, sério, só que o copo da visita ele quebra diferente dos outros copos, entendeu? Porque o copo normal ele vai, pá, quebrou. O da visita ele avisa a tua mãe. Márcia! Porque eu tava sozinho na cozinha. O nome da tua mãe é Márcia, Gil? Márcia, juro por Deus. A idade tem tua mãe, Gil? Tu não vai acreditar, velho. Tem 47 anos. Pô, é muito jovem a tua mãe. Como é que é o aspecto físico da tua mãe? Tô perguntando porque tu parece ser mais velho que eu. Ele quer o Insta, ele quer o Insta da tua mãe. Já quer votar. Não, pô, eu não quero, pô. Ele quer a Robinha. Bom, o massa que meu pai escutando agora me liga, deve tá feliz pra caramba. Ah, deve tá, legal. Ah, é bom pro teu pai se ligar. É. Olha aí, pai, os guris tão ligeiros aqui. O Rafinha não pode ver o Insta. Não, não, é o Rafinha, é o Féter, no caso. Hoje estamos na melhor vibe da gente. Aí o Féter transou de manhã. Vá, Porto Alegre. Inverno, vamos esquentar. Vamos celebrar a Bahia. Bem fácil, 5 graus. É bem fácil transar de manhã com 5 graus. Uma barbada, uma barbada. Daí, só pra continuar a história. Ah, é verdade. Tá, o que aconteceu? Quebrou o copo e a minha mãe apareceu do nada. Ela veio correndo. Numa velocidade foi mais essa velha. Tem arma de disco? Como é que tá correndo desse jeito? E ela veio com uma raiva. Eu juro por Deus que na minha cabeça ecoava uma música que dizia assim. Em nome do pai. Em nome do... E ela veio e chegou... Porque a mãe chega batendo no filho até esquecer que é filho dela, né? Porque elas acham que botou no mundo, acham que tem o direito de tirar. Eu não sei o que elas pensam, entendeu? Muito bom. Cara, muito verdade. Aí, eu juro por Deus, ela chegou em mim, perguntou o que tava acontecendo e porque eu respondi, eu apanhei mais. O que vocês querem de mim, cara? Aí ela veio, pá, pá. Aí do nada ela envolveu o meu pai, que não tem nada a ver com isso. Se o teu pai não presta pra nada, toma. E pesou pra quem envolveu o meu pai nisso. Aí eu juro por Deus, ela me cagou a pau. Saiu o brabo. Dez minutos depois, ela voltou. Ô, filho. Por que que tu faz isso? A mãe... Tu sabe que a mãe nem gosta de bater em ti. Bateu o remorso da dona Márcia. Uma raiva dessas mães, cara. Muito bom, cara. Mas o copo quebrou sozinho. O copo quebrou sozinho, Lelejú. Tem um código de ética de traição do Porã aqui. Manda aí, manda aí. Não me compromete, capinha. Não me compromete. Caros PDs, peço que não me identifiquem. Escuto o programa há vários anos, pois era a minha parceria pra aliviar o peso da labuta diária. Hoje em dia... Pensei que era o peso da consciência dele. O ouvinte aqui escuta pelo Spotify. Entretanto, estava com alguns programas em atraso e por algumas semanas tentei tirar e alinhar os programas atuais, né? Consegui ouvir tudo de uma vez só. Mas fracassei. Só que pra não deixar morrer o assunto, que já não sei se ainda perdura, relacionado ao caso da menina Letícia, que esfregou as pernas nas pernas do amigo do ficante. Ah, perdura o assunto. Lembra disso, né? Perdura. Minha esposa teve de voltar antes pra cidade onde moramos e fiquei mais uma semaninha por lá. Alon! Pois bem, meu irmão me convidou pra jantar na casa de um casal de amigos, que hoje são padrinhos do filho dele. Após a janta, fomos jogar um carteadinho. Ali pelas tantas, a dona da casa passou a esfregar a perna dela nas minhas. Olha isso! Fiquei sem reação, pois o filho mais novo do casal havia completado quatro meses e ainda tinha uma filha de cinco anos ou seis anos que estava sentada no colo da mulher e o marido estava sentado na outra ponta da mesa. Fiquei estático, desconcentrei total do jogo, pois ainda por cima, esta mulher havia conhecido a minha esposa dias antes. Guardei segredo sobre isso, pois este casal é muito próximo do meu irmão e da esposa do meu irmão, muito por conta da mulher que me assediou. Enfim, nada aconteceu por fim, mas acho que por essas e outras que o código de traição do Rafinha deve existir, pra coibir atitudes como desta mulher. Mas ela gosta de desafio, né? Verdade, cara. Que jogo tenso, né? O filho do colo, cara. O cara... Olha, que jogador, hein? Mas o jogo bom é um jogo tenso, né, Rafael? Errado não faz, cara. O jogo pegado. É! É!